Quem participa hoje aqui no nosso jornal da Rede Alespe é o deputado Adalberto Freitas, do PSL, que você comentou agora há pouco, Tayana, que vai falar sobre a vacinação para os indígenas. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Aqui o senhor tem um trabalho voltado para os indígenas do estado de São Paulo, faz diversas ações aí nas comunidades. E agora fala um pouquinho sobre a importância dos indígenas estarem na lista de prioridade para receber a vacina contra a Covid-19. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez aí o pessoal do Jornal da Alespe, toda a rede de Alespe de comunicação, por ter a oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando com vocês e com a população do estado de São Paulo. Muito obrigado e também é importante nesse momento estarmos falando sobre esse tema e a importância que tem, né, que no último dia 17 a primeira indígena que foi vacinada e os indígenas foram colocados no grupo prioritário, né, de vacinação. O que que é importante, né? É importante porque nós sabemos que ao longo da história, né, toda vez que a população, vamos até falar assim, não querendo falar sobre raça, mas quando se unem com as pessoas que estão isoladas, como os indígenas normalmente costumam ficar, é mais afastados da sociedade, é, quando há esse contato, há esse problema do contágio, de doenças, né, e o coronavírus não foi diferente, né, ele chegou até as aldeias, né, e como além de ser uma população do número reduzido, estão propensos também, por não ter contato com a população, estão propensos a ter aí um impacto de infecção muito maior. Então, eu agradeço aí todos os, o pessoal do governo que tomou essa medida, né, de colocar os indígenas como um grupo prioritário. E é importante ressaltar que por mais que as pessoas aí, a gente sabe que tem um grupo mínimo de pessoas aí que estão lutando contra a vacinação, são aí, a gente vê na mídia aí, a grande parte da população está querendo ser vacinada, e existe aí um, pessoas usando a rede social para poder, inclusive, amedrontar algumas pessoas que vão tomar vacina. Mas, graças a Deus, as pessoas estão tomando consciência dia após dia que há necessidade de tomar vacina para a gente poder dar uma minimizada nessa infecção. Agora, deputado, uma das bandeiras, né, do seu mandato é realmente com relação às comunidades indígenas, né, até porque o senhor é descendente de indígena também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, desse seu olhar voltado aí para esse público. Olha, é importante ressaltar, assim, todo o contato que a gente tem com o pessoal de aldeias, né, a gente sabe que eles trazem ali na ancestralidade e na crença, né, que a cura pode ser através aí de métodos que foram aprendidos, que foram passados de pai para filho durante todas as etnias, né, mas nós sabemos, temos consciência absoluta, e eu faço questão de as conversas que eu tenho com eles, estou tendo conversa diariamente com o pessoal das aldeias, né, é que deixar de lado um pouco isso e acreditar um pouco mais na ciência, um pouco mais na saúde, um pouco mais os nossos diretores aí de saúde que estão coordenando todo esse trabalho, a direção toda dos hospitais e centros de pesquisa, porque nós sabemos que a crença que nós temos e a ancestralidade não vai fazer, não vai ser suficiente para mesmo que é muito agressivo. Eu até estendo um pouco mais aí o comentário, que nós estamos vendo aí o mundo inteiro sendo afetado por essa pandemia, coisa que nunca aconteceu, eu acho, na história do mundo, a gente sabe, houve algumas pragas, algumas outras infecções, mas foram localizadas em determinados locais, essa pegou o mundo inteiro, e nós sabemos que tudo que nós estamos vivendo são coisas inéditas, né, eu acredito que eu estou com 60 anos, eu acredito que vocês aí estão um pouco menos, mas nunca passamos por uma situação como essa, de ver todo mundo mobilizado para tentar fazer alguma coisa, para salvar vidas, para poder trazer um pouco de saúde para as pessoas, para fazer a saúde integral para as pessoas, e muitas vezes a gente não sabe como fazer. O próprio governo nosso, nós estamos travando uma batalha tremenda aí para receber as vacinas, e aí de receber as vacinas tem a questão também das seringas, que houve um problema, acho que foi resolvido, e tem a questão da logística também, de distribuição, quer dizer, é tudo inédito, então nós estamos vivendo assim um clima de desafios cotidianos, diários aí, que nós estamos aprendendo a como lidar com essa nova situação. Então, é importante, né, essa questão dos próprios indígenas, acho que nunca tiveram uma situação tão difícil como essa, mas eu vejo pessoas que estão aí interagindo, e estão ajudando cada vez mais, além dos indígenas, as classes que são menores, que são prioritárias, que é uma necessidade tremenda de fazer um esforço tremendo para poder passar por isso agora, nesse momento. Deputado Adalberto Freitas, Aqui, no ambiente urbano, a gente vê, infelizmente, muita gente sendo negacionista, muita gente querendo não acreditar na vacina, às vezes desconfiando até da própria doença. Como é que se dá dentro das tribos? O senhor falou que tem crenças, que às vezes ali tem os caciques, eles sempre tratam as doenças ali, às vezes com um remedinho que eles tiram das próprias plantas. Nesse momento, que é um momento de enorme gravidade, quando se conversa, quando assistentes sociais, quando os senhores, pessoas que visitam essas tribos e tentam explicar a gravidade da situação, eles são receptivos às informações, às orientações dos médicos, enfermeiros, do pessoal da área da saúde? Fábio, né? Fábio, eu agradeço pela pergunta, exatamente o que você falou. Existem, assim, uns paradoxos, que nós estamos tentando agora trabalhar com isso, ou seja, levar a modernidade em confronto com a ancestralidade, com as crenças antigas e tal. Mas, se fosse em outro tempo, eu diria que ficaria mais difícil esse tipo de diálogo, de contato, né? Mas, o que acontece? Hoje, as pessoas que estão sendo contato com as aldeias aqui de São Paulo, o pessoal já tem aí, por conta até mesmo da rede social, das mídias sociais, eles estão tendo já uma aproximação muito grande com a informação. Então, isso acaba ajudando a derrubar alguns preconceitos, né? Que teriam sido no passado. E nós estamos fazendo esse trabalho também. Olha, pessoal, não adianta, a gente sabe, nós sabemos, né? Por causa da ancestralidade, que existem plantas que foram, eu melhor acredito que o mal de todas as doenças, a gente consegue o remédio da natureza, mas nós não temos aí, hoje, ainda, tecnologia suficiente para poder combater essa infecção, que é do coronavírus, né? E um outro ponto que é importante também que você comentou é esse tipo de situação. Existem pessoas que não estão acreditando na ciência, não estão acreditando na medicina e algumas pessoas até estão politizando aí de uma forma a questão da infecção, da infecção do coronavírus. Estão politizando, estão querendo, estão negando a ciência, estão indo contra para ter alguma vantagem, mas isso, dia após dia, está caindo por terra, porque, quando a gente fala em vacina, em vacinação, como nós estamos tendo agora nesse momento, nós estamos falando em salvar vidas e isso não existe nenhum ato maior que tenha a humanidade do que você fazer algo para salvar vidas. Nada supera isso. Então, esses poucos que estão aí diariamente nas redes sociais falando que não funciona, que não vai ter resultado, a história vai mostrar que as poderes que a senhora tomou no momento são as melhores. Agora, deputado, com relação aí aos indígenas estarem nesse grupo prioritário para receber a vacinação, o senhor que tem essa, está sempre próximo das comunidades indígenas, o senhor vê uma resistência aí deles para receber a aplicação da vacina? Não, aqui em São Paulo não está tendo resistência, não, viu? Por mais que algumas pessoas tentam jogar, não está tendo essa resistência, não. Muito pelo contrário, o pessoal está bem receptivo e a questão da Vanusa que foi vacinada agora no dia 17 foi extremamente importante, que se tornou muito público, ela vive na aldeia de aqui em Guarulhos, e essa vacinação foi replicada em vários grupos de WhatsApp de pessoas que também têm contato com indígenas e isso chegou a todas as aldeias aqui de São Paulo. Então, é importante falar que foi extremamente uma decisão muito boa essa questão da vacinação da primeira indígena que é a Vanusa, isso levou para, está levando para as aldeias uma segurança muito grande de acabar com o pouco de resistência que tinha, porque ninguém quer ver ninguém doente, ninguém quer ver ninguém perder, as vidas se perderem. Então, é importante isso que foi feito aí e dia após dias, dia após dia, as pessoas estão sendo vacinadas e estão propagando nas redes sociais também que estão tudo bem, e eu acredito que daqui a uma semana o cenário vai melhorar, daqui a 15 dias ele vai melhorar mais ainda e daqui a um mês já não vai ter mais esse mito aí que algumas pessoas negativistas estão tentando passar para a população geral e principalmente alguns com os indígenas também. Então, isso vai ser superado. Eu tenho sido absurdo que conforme vou chegar as vacinas para as pessoas que forem se vacinando, vai cair por terra todos esses mitos de pessoas que estão contra. Deputado, o senhor tem feito ações sociais em comunidades indígenas frequentemente. A última foi agora em dezembro de 2020. Conte para o nosso telespectador como que foi essa ação, que tipo de trabalho é esse que o senhor realiza dentro dessas comunidades indígenas? No mês de dezembro de 2020 foi a 16ª vez que estivemos nas comunidades indígenas. Primeiro, nós fazemos um apanhado lá. Nós chamamos Natal na Aldeia. Esse Natal na Aldeia é um nome que é feito em parceria com a ONG que se chama a CISA, que é a Ação para a Cidadania, Inclusão Social e Sustentabilidade Ambiental. Tem muitos ambientalistas nessa ONG, pessoas também fazem esse tipo de trabalho e que eu participei ativamente, há cerca de 10 anos, até 12 anos, eu participava ativamente das ações dessa associação e depois, obviamente, eu como deputado eu afastei por conta da minha situação com o parlamentar, mas eu continuo aí na parceria com essa ONG que está sempre nas aldeias e eu participo toda vez que sou convidado. Então, o que é feito? é feito um levantamento, principalmente nessas aldeias aqui da zona do sistema sul de São Paulo, que nós atendemos sempre, na questão do Natal, a gente faz um levantamento das crianças de zero a 12 anos e próximo do Natal aí na primeira quinta e dezena de dezembro, para não ficar muito em cima, a gente pega, faz um levantamento e conseguimos aí apadrinhar crianças indígenas, conseguimos aí junto a classe empresarial, até mesmo alguns parlamentares já estão participando com a gente e a sociedade de um todo para participar apadrinhando uma criança indígena. e aí marcamos um dia no mês de dezembro e nesse dia cada padrinho leva para a pessoa que ele escolheu para se apadrinhar, ele leva uma roupa para a criança, um brinquedo e um calçado e presentei essa criança. Isso é um, a gente faz isso normalmente em Natal, mas o ano inteiro a gente fazia ação, continuamos indo agora com menos frequência por conta da pandemia, então até 2019 nós íamos lá e ficávamos lá uma manhã inteira com eles, essas pessoas que apadriaram ficavam junto lá na aldeia, ficavam conhecendo como funciona o dia a dia, até mesmo a questão da comida indígena, da culinária deles, eles ficavam conhecendo e levavam parentes para conhecer também, muitas vezes a gente vê as crianças que a gente sabe aí, muitas vezes tem o conhecimento do indígena através de filmes, de desenhos e vivos e tal, mas quando chega lá na aldeia e fica brincando junto com o indígena, é uma situação muito importante, então até 2019 nós tínhamos essa interação junto com eles, no ano passado por conta da pandemia nós fizemos diferente, nós continuamos com a campanha, as pessoas apadriaram, mas elas não foram até a aldeia e nós marcamos um ponto fora da aldeia para não chegar até lá e entregamos os presentes para poucos, para os indígenas e eles se distribuiriam para as crianças, com aquele cuidado que a gente tem que ter e nós estamos semanalmente visitando as aldeias lá, para conversar com as pessoas para ver como que está toda a situação e estamos acompanhando através do pessoal da assistente social que vai indo lá também e o pessoal da FUNAI que a gente tem contato para poder ver como que está a situação. Então nós estamos dando uma assistência, então mudou também esse foco, mas não deixamos de assistir. E outra coisa importante também é que não fazemos isso só no Natal, nós fazemos o ano inteiro, toda dificuldade que tem nas aldeias a gente vai tentando através de amigos, através de associações ligadas aí que tem parcerias com a gente, nós estamos dando uma assistência para eles. Nunca deixarão de ser assistido. Eu acredito, porque eu sou, acredito, já temos alguns estudos aí, que nasce a Béria da Chiva, eu sou o primeiro parlamentar com origem indígena e tenho que, para mim, é muito importante fazer esse trabalho que também faz parte da minha ancestralidade e a gente está levando a voz indígena também para a Casa de Leis para a gente poder dar uma ajuda maior um pouco a esse povo aí que aos poucos estão sendo aí, ou seja, não há políticas públicas adequadas para que eles convivam de uma forma melhor. Deputado Adalberto Freitas, uma curiosidade que eu tenho. A cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Então, muita gente acaba achando até estranha essa informação que existam comunidades indígenas próximo à capital paulista. Quando nós falamos dessas comunidades indígenas que o senhor costuma visitar, nós estamos falando num raio de quantos quilômetros mais ou menos aqui da capital, deputado. E uma outra curiosidade, esses indígenas, eles vivem da agricultura ou são índios que saem para trabalhar e voltam para a aldeia no final do dia. Tenta passar essas informações para a gente que são curiosidades que eu tenho certeza que os nossos telespectadores também têm. Aqui na capital são cinco aldeias que estão do lado aqui da gente, entendeu? Temos essa... Aqui não são aldeias grandes, mas da aldeia grande saem vários núcleos de aldeias, então tem muito espalhado. Na região de Paneiras, nós temos duas aldeias que são grandes, que até no Deporã e a Cricutu, e temos aldeias também aqui na região do Ceasa, nós temos aí uma aldeia, temos uma aldeia aqui na região do Morumbi, como chama... Esqueci o nome agora, mas aqui na região do Morumbi nós temos uma outra aldeia também, que é visitada frequentemente, e temos as aldeias, principalmente as aldeias onde tem mais pessoas que frequentam, onde tem mais habitantes, aldeias aqui no litoral de São Paulo, tanto no litoral sul de São Paulo, na região de Peruíbe, bem no fundão do litoral sul, e temos também na região, no litoral norte, em Bertioga, em Bertioga nós temos ali aldeias indígenas que todo ano é feita uma reunião com todas as aldeias indígenas de São Paulo, inclusive nem pessoas de índios de outros estados para participar desse encontro que nós temos. Deputado Adalberto Freitas, deputado, eu posso interrompê-lo um minutinho só para dar um recado aqui, a gente já volta com o senhor. Você acompanha, você acompanha a partir de agora a transmissão do ato solene contra o fechamento da Ford no Brasil, evento promovido pelo deputado Teunílio Barba do PT. O ato solene será transmitido virtualmente, o ato solene será transmitido em ambiente virtual e também transmitido aqui pela Rede Alesp. Você assiste, então, nosso jornal agora pelo nosso canal no YouTube. Deputado Adalberto Freitas, voltando aí, o senhor estava dizendo que no litoral aqui de São Paulo existem, às vezes, eventos que vêm indígenas de outros estados até a isso? Exatamente. Há um encontro anual que é feito na semana do dia, em abril, na semana que é o dia 29 de abril, é feito um encontro semanal. Então, vai aí do dia 19 até dia 22, 25, onde há um encontro de todas as aldeias no litoral de São Paulo, na região de Berchota. e, obviamente, esse ano, no ano passado, não pôde ter, por conta da pandemia, mas há uma frequência com a questão da rede social de grupos que foram criados. Então, há uma comunicação grande aí entre as aldeias indígenas, e isso é importante para nós porque a gente está sempre informando o que está acontecendo e a gente vê alguma aldeia às vezes toma uma decisão ali, vamos trabalhar desse jeito. E aí, funciona lá, a gente passa para outra aldeia e estamos sempre levando alguma inovação para poder entrar naquilo que você perguntou também. Ou seja, como é que o pessoal vive normalmente? É uma vida simples, eles vivem da agricultura local que eles mesmos plantam para comer. Então, a gente tem a preocupação de levar as sementes, levar mudas, tal, que eles também dominam bem e a gente pega outras técnicas que é utilizada em outras aldeias de Brasil afora também para poder levar para eles. Então, é importante essa interação. E uma outra coisa que também ajuda a ter um pouco de recurso financeiro para eles são as questões dos artesanatos, artesanatos indígenas. Então, o pessoal estamos promovendo já esse ano, não teve também por conta da pandemia, mas em 2019 nós temos uma feira muito grande aqui em São Paulo que são dois dias de um evento grande que se chama Mayfest e Oktoberfest, que é uma festa alemã que tem na zona sul no bairro ali do Brooklyn, onde pegam quatro avenidas ali e essa festa é uma festa pictoresca alemã e nós conseguimos pela primeira vez em 2019, conseguimos um espaço para levar os indígenas para lá e levar os artesanatos. Então, foi um sucesso tremendo, não pôde se repetir em 2020, mas já está no nosso radar para 2021, caso as coisas aconteçam como a gente espera que essa pandemia acabe, eles vão estar participando também para a gente divulgar um pouco mais a cultura indígena que existe aqui em São Paulo e também a poder ajudar os índios para eles sobreviverem de uma forma melhor, para sempre lá com um pouco mais de conforto, mas não esquecendo a tradição que é o índio ligado à terra, isso que é muito importante. E eu vejo, Fábio, uma coisa muito importante, muito boa também, é que cada vez mais tem pessoas de bom coração que querem nos ajudar. A pessoa vai e depois fica, olha, como é que está? Vamos lá, o que a gente pode fazer? Eu tenho uma coisa para doar, tenho roupa para doar, tenho colchão, tenho brinquedos para doar aqui e é importante que eu vejo a importância boa também que eu vejo e eu posso falar eu mesmo, isso aí por experiência própria, né? Eu tenho seis filhos e os meus filhos sempre participaram dessas relações comigo e agora são os meus netos também que estão indo. então nós estamos deixando um legado aí para as pessoas mais novos que é uma necessidade de nós estarmos interagindo com outras populações não só indígenas como outras pessoas também de minoria para que essa interação seja boa, que a gente possa levar conforto, levar conhecimento e o que puder ajudar nós vamos estar ajudando e isso é uma rede que está crescendo cada vez mais e mais e mais pessoas estão indo e estão levando os filhos isso está aumentando esse número de pessoas e estão sempre aí com a gente nessas ações isso é extremamente importante para o futuro. O senhor comentando sobre levar os filhos para conhecer também essas aldeias não só para ajudar mas também conhecer já vai de encontro a uma outra questão que eu queria que o senhor falasse também da importância da valorização da cultura indígena afinal de contas a gente sabe que quando chegamos aqui no Brasil já tinham os índios aqui então é importante a gente continuar valorizando e eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito disso. Pois é isso aí eu particularmente eu obviamente não quero ir contra nada aí contra sistema nenhum mas quando o pessoal fala que descobriu o Brasil na realidade o Brasil não foi descoberto o Brasil foi descoberto pelos moradores que já estavam mas aí não dá para a gente levar esse tema que tem uma discussão muito grande aí não é a questão agora mas o importante nós sabemos que os verdadeiros donos da terra eram os índios né obviamente foi ali colocado foram deixados de lado a gente sabe que houve aí algo aconteceu muita coisa na história não só aqui no Brasil como em outros países né com a questão indígena que não valia a pena a gente estar levando agora que foi uma coisa que já era passado né mas a gente sabe que existe um grupo de pessoas aí ambientalistas que estão preocupados e estão ajudando muito né até organizações internacionais para que a preservação então há uma necessidade muito grande né de nós preservarmos o pouco que temos né principalmente aqui no Brasil acho que acho que é um lugar que mais tem índio no mundo acho que seja aqui no Brasil né porque isso faz parte da nossa história e uma civilização não consegue viver sem história e nós aprendemos né o pessoal aprende e há uma necessidade de a gente manter isso para que a gente consiga no futuro ver o que nós deixamos de bom né o nosso legado ou seja conseguimos aí tudo que a gente tem o progresso a ciência a medicina a parte a questão financeira o progresso tudo essas questões que envolvem as questões políticas de economia mas não deixar de lado aqueles que são os verdadeiros legítimos os senhores os herdeiros que começaram aqui começaram todo esse trabalho que é a mãe natureza e os indígenas são os maiores representantes disso nós sabemos que o índio ele quer viver em paz quer ter o espaço dele para poder conviver com as crenças passando a necessidade para os mais novos e respeitando também as outras civilizações vivem em harmonia então é importante que cada vez mais a pessoa se engargue nessa luta para a gente poder ter essa convivência pacífica com todos não só com a etnia indígena mas com outros povos aí também que estão aqui no nosso Brasil que o Brasil por si só já é essa miss geração grande que nós temos São Paulo é um exemplo disso que nós temos bairros você vai na liberdade como se estivesse fora do Brasil estivesse lá no Japão você vai em outro bairro você vai na região tem um bairro que tem os italianos na região da Bela Vista e na Moca então o Brasil é um país de miss geração então é importante a gente manter sempre essas tradições que para nós como seres humanos é bom porque aqui é um exemplo que há condição de viver com pessoas de outras etnias de outras raças de outras crenças e viver muito bem nós sabemos que tem raças desculpa civilizações países aí que aí fora vivem brigando guerreiros que aqui no Brasil se respeitam mutuamente e não tem problema nenhum então nós somos um exemplo disso então é importante não só indígena mas como todos outros outras aí nacionalidades outras nações estarem aqui junto do Brasil convivendo pacificamente e o índio em especial porque eles já estavam aqui quando todos os outros chegaram deputado Adalberto Freitas do PSL eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alespe Fábio Taiana vocês podem contar sempre comigo o que precisar estarem sempre à disposição eu já estou trabalhando na Alespe já eu sei já eu não consigo parar de trabalhar vocês podem contar comigo sempre o que precisarem meu gabinete está à disposição meu mandato está à disposição de vocês o que precisarem agradeço a todo o pessoal da Rede Alespe até o Jornal da Alespe a todos aí que fazem essa comunicação importante com a população e com os parlamentares vocês estão de parabéns e terão sempre meu apoio bom dia e bom trabalho deputado obrigada deputado bom dia a vocês também e que Deus os abençoe os abençoe a todos muito obrigado